Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou ensinar você a fazer este arranjo de festa. Fica comigo que você vai aprender uma dica nova. Este arranjo, ele é super fácil. Você vai fazer uma festa, não quer gastar muito, alguma coisa prática, essa daqui é a solução. Um solitário, o capim, rosa e miniera. Todo esse material você vai encontrar lá na descrição do canal. Você coloca o capim dentro do solitário. Você pode preencher ele, se você quiser, com areia branca, com areia, como você quiser. No caso, eu não estou colocando nada. Este buquê, ele vem com esse amarrado, eu não estou nem desamarrando ele, tá vendo? Eu vou só dar uma mexida nele. E colocar. Essa é uma dica bem prática, super prática. Você faz com rapidez isso. Tudo está travado, tá? Não vai ter perigo de cair. Gostou? Dá seu like. Não esquece de se inscrever no meu canal, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo, sempre com novidades. Manda para os seus amigos. E foi muito bom estar com você. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.